Você já assistindo a Santa Cruz TV? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho da notificação para você receber os vídeos sempre. Santa Cruz TV, trabalhando pra você! Clownade, passo a palavra pra você! Boa tarde a todos e todas aqui presentes, né? Quero parabenizar o grupo por estarmos unidos, por estarmos no mesmo propósito. E isso não teria acontecido se caso nós não tivéssemos os mesmos diálogos, as mesmas visões. Isso é muito importante pra Santa Cruz. Por isso que o nosso dilema é eu amo Santa Cruz. Porque esse grupo de fato ama Santa Cruz. E por isso que vai permanecer, permanecerá sempre unido, né? Juntos. Quero aqui parabenizar o nosso vereador, né? Por estar conosco. Que Deus lhe dê sabedoria. E que você consiga de fato nos representar. Porque o senhor está lá. Porque Deus permitiu. E está lá pra nos representar e representar a população de Santa Cruz. Visando sempre o bem comum. Que é pensando no outro. É pensando na zona urbana. É pensando na zona rural. Vocês que estão aqui presentes. Faz parte desse grupo. As meninas que estão lá na cozinha também fazem parte. Então nós só temos a agradecer a Deus por estarmos unidos. E firmes e fortes com a mesma visão. Santa Cruz merece melhoria. Merece algo melhor. Tanto é que quase nós chegávamos lá. E em 2020 vai ser o ano da virada. Nós vamos mostrar pra esse povo que se encontra lá. Que vamos fazer a mudança. E estaremos lá pra que Santa Cruz melhore cada vez mais. Por uma saúde digna que nós necessitamos. Pra homem do campo e pra zona urbana principalmente. Então esse grupo tem esse sentido. Esse grupo tem essa visão. E vocês que se encontram aqui nesta tarde. Estão dizendo sim pra este grupo. E vamos permanecer sempre unidos. Dialogando. E pensando no bem comum que é o próximo que se encontra lá. Porque com essa gestão que se encontra hoje em Santa Cruz. Nós não temos diálogo. E esse grupo sim. Ele vai fazer a diferença dentro de Santa Cruz. E a diferença pra cada mulher e pra cada homem e pra cada jovem. Porque nossa juventude, ela precisa ter um olhar diferenciado. Meu muito obrigado. E vamos aí a 2020. Rumo à vitória. Porque a vitória é nossa. Obrigado, Cláudio Neide. Meu amigo Ivan. Representando aqui o PC do B. Agente de Saúde também. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui resistir a ausência do vice-governador. Por questão de agenda. Ele não pôde estar presente. Mas mandou um abraço a todos e a todas. A todo do grupo. Dizer que o PC do B. Estadual. Está junto com esse projeto. Dizer que o PC do B. A nível municipal. Está junto nesse projeto. Está junto com o grupo da oposição. Trabalhando na Santa Cruz melhor. Desejar em nome do PC do B. Do Rio Grande do Norte. PC do B. De Santa Cruz. Boas-vindas, doutor José Francisco. Seja da sua postura. Seja do seu caráter. Você começou bem na sua pré-campanha. Na sua campanha. Que foi casa a casa. Campanha entregando panfletas. Que nós te cruzamos nas ruas. Entregando, conversando com o povo. Sabe a realidade do povo de Santa Cruz. E com certeza. Com o seu pronunciamento na Câmara. Terá um mandato independente. Louvado e aplauso. Para o mandato independente. Que o mandato é do povo. E o povo com o seu mandato. Terá a vez na Câmara Municipal de Santa Cruz. Então seja bem-vindo. Aqui ao Parlamento de Santa Cruz. Que o Santa Cruzense tenha ganhado com o seu mandato. Com certeza. Obrigado a todos. Valeu Ivan. A gente resiste também a presença de Marcos. Marcos do Arte Viva. Valeu Marcos. Sua companheira Ritinha. A gente resiste a presença de Beto. Um amigo Beto. Grande Beto Trigueiro. Ivan Noel. Que está representando aqui seu irmão Paulo César. Obrigadão Ivan Noel. Meu amigo Matias. Grande Matias Alexandre. Também aqui presente. Depois a gente resiste mais algumas presenças. A gente passa a palavra para a Daniele. Representando aqui o Partido dos Trabalhadores. Prazerzão Daniele. Boa tarde a todos. Fica até difícil falar. Depois que muita gente falou. Mas assim. Doutor Zé Francisco. Seja muito bem-vindo em nome do PT. Na construção dessa oposição. Que a gente vem construindo. É uma coisa que. É uma batalha de dia a dia. De conscientização. Não é fácil. Mas estamos aí. Estamos na luta. E aí também. Já falando um pouco da EMAT. É convidar o Legislativo. A construir. As estratégias. Do homem do campo. Não é Cláudio Neide? Que é tão complicado. A gente trabalhar com o homem do campo. Mas dizer que a gente está aberto ao diálogo. Aquele diálogo que vem a construir. E que vem a fortalecer. O homem do campo. Obrigada a todos. Obrigada Daniele. Obrigada Daniele.